O que você viu na terapia P2E? Que você, que é uma professora de inglês, você resolveu fazer a formação em terapia P2E. Agora eu fiquei curioso. Sabe o que foi? Eu estava olhando no Instagram quando você apareceu. E aí, você estava com aquela menina, a Ju, eu achei fantástico ela ganhar tanto dinheiro em tão pouco tempo. E eu fiquei, e eu vinha orando, pedindo a Deus alguma coisa para eu fazer, para trabalhar dentro de casa. Porque eu tenho dificuldade, eu não gosto de rua. Então, eu estava orando e pedindo a Deus. Aí, o que aconteceu? Quando eu digo que você é uma droga, porque é mesmo. Isso era um domingo. Domingo de manhã, assim, bem cedo, antes de 6 horas da manhã. Então, o que acontece? Eu peguei, mandei, fiz o Despertar da Autocura, que você estava, tem lá no Instagram. E eu estava com uma dor no pé. Quando eu vi a dor sumir, corri para a minha filha, acordei, vitória! Eu vi um homem, achei um homem que aconteceu isso, aquilo. E a dor sumiu. Daqui a pouco a dor voltou. Passou um tempo, a dor voltou. Eu aí peguei, passei uma mensagem para você, falando o que tinha acontecido. Esqueci. Não é que tu me respondeu no domingo, homem. Eu digo, meu Deus, eu não esperava, eu não esperava a sua resposta. Aí, me apaixonei. Pronto. Rapaz, o cara está trabalhando no domingo, não deixa nada passar. Aí, comecei a seguir, a observar, a observar. E aí, achei, assim, uma grande oportunidade. Eu digo assim, eu estou com uma dívida desse valor. Vou lá trabalhar exatamente para poder ganhar esse dinheiro. Eu descobri que é muito mais do que ganhar o dinheiro. A maravilha que é estar nessa família é tão grande, é imensurável. Não tem dinheiro que paguem. Eu, há 25 anos, eu não faço, eu não tenho a disposição, a alegria. Eu não sei mais o que dizer do que agora. Porque desde quando eu casei, eu parei de trabalhar e eu passei a viver apenas para a minha família, para os meus filhos. Agora que eles cresceram, o caçula está com 17, foi para a faculdade, eu fiquei perdida já, sem saber o que fazer e sem fazer novas amizades. E nessa época de pandemia, foi quando você me apareceu. Então, você, para mim, está sendo muito mais do que uma oportunidade de vir a ganhar dinheiro. Você está sendo uma reconstrução de vida. Eu não quero sair do curso nunca mais. Vou ficar aqui, ó, trocitas vezes, anos, né? Porque a primeira pessoa que está sendo beneficiada com a terapia sou eu. Não é o meu próximo que eu vou cuidar. Então, eu estou cuidando de mim mesma. Estou, não apenas eu cuidando de mim mesma, mas eu estou sendo cuidada, entendeu? Então, há uma grande diferença. Está àima. E aí E aí E aí E aí Exato.